Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo mantém o meia Daniel Ruiz no radar e não desiste da contratação. De acordo com o jornalista Pip Sierra, o Clube Alvinegro prepara uma proposta de 4,1 milhões de dólares pela promessa colombiana do Milionários. Com a nova oferta, o Botafogo vai reabrir as conversas com milionários. Há outros clubes interessados, mas não há propostas oficiais pelo jogador de 20 anos. O Botafogo já tentou uma proposta de 3 milhões de dólares em abril, porém esta foi recusada. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do Glorioso.